Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre. Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Que viagem é essa? Talvez. Mas ultimamente eu tenho tentado uma piramu muito louca. Do Alasca. Alasca? Meu Deus, que ela passava. Eu fico no Discovery vendo aquelas séries do Alasca. E agora eu quero conhecer o rolê, tá ligado? Porque depois que eu vim pra Ushuaia... Que lá também é assim, né? Friuzão. Neve, frio, até no verão. Nossa. Aí, tanto que assim que terminar esse rolê todo... Eu super capacitada, talvez o Ushuaia seja... Eu deixei o meu amor. Você ficou... Deixou o meu amor lá? Eu adoro ter um amor nas minhas viagens, né? Lembra do gondoleiro? Ah, a gondoleira! Teve o gondoleiro! Depois teve o... Lá em Ushuaia teve o treinador dos cachorros. Olha! Viu só como ela gosta do... É, eu gosto de ter uns... É um amor em cada... É, cada viagem é um romance de viagem, gente. Pra viagem ficar melhor, além da viagem em si, da comida, né? Também, que gostamos. Adoro comer. Comer é sempre bom, mas deixa um amorzinho também. Comer, turistar e... Ter um romance! Que é a coisa melhor pra uma viagem. A versão do comer, rezar e amar da Mila. Turistar, comer e romancear. Adoro. Com tatinhos. Com tatinhos. Mas deixei o meu, né? Aí talvez, quando acabar tudo isso... Vai acabar. Adi acabar. Adi acabar. Os Shuaia são de primeiro lugar que eu vou me aventurar. Hum... E Alasca? O que você quer fazer lá no Alasca? Ah, não! Ah, mano, esse negócio daí também é meio difícil, porque eu já... Eu já... Se eu te falei, eu já tentei tirar o meu visto e eles não aceitam. Eles me reprovam. Ah, você tentou? Já, várias vezes. E eles me reprovam. Eu tenho cara de que, sei lá, vai querer ir pros Estados Unidos trabalhar, tá ligado? Porque eu tenho cara de pobre. Né? Isso é isso que eles pensam. Mano, eles não aceitam. É que eu acho que você tem que ter... Mano, eu... Nem tendo sua empresa aqui também, né? Tem empresa, tem um contrato de tudo. Eu... Mano, todos os documentos possíveis. Tipo, todas as que eu tentei, tinha o hotel reservado, a passagem comprada... De volta, inclusive. E de volta, e eles não aceitaram. Ai, ai, ai. Chato, hein? Eles acham que eu vou pra lá pra fazer pogama, deve ser isso. Além de ser cara de pobre, eu tenho cara que faz pogama. Sei lá. Eu não tentei ainda, eu tô ainda naquele processo, né? De pagar três ou quatro vezes o passaporte e não me fazer? Sei. Eu não tenho passaporte. Se tem alguém que adora gastar mais dinheiro do que eu, é a Amy. É. Inutilmente ainda, né? Poxa vida.